Música Agora vamos a palavra de Deus hoje? Nós vamos abrir, eu vou estudar com vocês o Tiago 1,25 Tiago 1,25 Trouxe a Bíblia, abre aí É batalha espiritual Não, vamos batalhar, guerrear, combater Até vencer, lutar com a palavra, usar o poder de Deus Não vencer ainda, vou vencer Não, cheguei ainda, você tem que chegar lá em nome de Jesus Então nós vamos começar aqui, Tiago 1,25 Ele vai falar da lei de Deus O que eu queria trazer para você? Essa questão da importância da gente atentar para a palavra Que é algo diferente, tudo que você faz nesse mundo é a palavra de Deus Tudo diferente de qualquer coisa Vamos ler o versículo 25, ele diz assim Com aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade E nisso persevera Não sendo ouvinte esquecido Mas fazedor da obra Este tal será bem-aventurado no seu feito Não, isso aqui é muito forte para nós Nas nossas guerras, batalhas, na nossa vida pessoal, familiar, espiritual, conjugal, sentimental, profissional Em tudo Ele começa dizendo o seguinte Que há algumas pessoas Ou aquele grupo Vamos pegar a grupo Essa pessoa Mas nós somos a igreja Mas não é a igreja Ele diz, é aquele Seja aquele Não seja igual a todo mundo Seja aquele que Deus fala Tem gente imitando todo mundo No jeito de falar No jeito de andar No jeito de agir No jeito de fazer Seja aquela pessoa Que Deus está mandando você ser Você não pode ser alguém Imitador dos outros Seja aquele Que Deus está pedindo Alguém falou Não, você tem que ver se a Bíblia falou Alguém diz Vê se a Bíblia diz Alguém ensinou Vê se o que ensinou Está de acordo com a Bíblia também Alguém me mostrou Te mostrou o que? Cuidado que o diabo mostrou para Eva Coisa que não era para mostrar Você tem que estar dentro da palavra Essas pessoas vão fazer a diferença Hoje, amanhã e sempre Fique atento na palavra Deus está chamando a atenção De um povo Qual que é esse povo? Então ele começa dizendo Olha aquele Porém Que atenta bem Diga amém? Primeira coisa é atentar bem Não viva na igreja De forma Vamos dizer Inconstante Seja constante Não viva Seguindo como boiada Não, nós não somos boiada Nós somos ovelhas Ovelha de Jesus Que ouve a voz Você tem que ouvir a palavra E colocar no coração O que a palavra diz Aqui está dizendo Aquele Que atenta bem Essa atenção Boa Total A falta dela Melhor dizendo Faz a gente perder bênção Por exemplo Eu já comentei Essa mensagem aqui Recente Mas entenda uma coisa Você ao entrar para a igreja Você prestou atenção em tudo Você prestou atenção em tudo Quando você chegou na igreja? Não Você não prestou atenção em tudo Quando você sair Você presta atenção em tudo? Nem sempre É a atenção Que faz a diferença Quando você saiu de casa Você prestou atenção em tudo Que tinha? Quando você chegou na tua casa Você olhou tudo que tinha? Você sabe que você fica É aquela questão do automático Quando quem tem carro automático Ele pôs a vida no automático também Botou lá Vambora Não faz isso com a palavra Não faz Dê atenção à palavra Dentro da nossa casa Dentro da nossa casa Tem locais Que a gente não presta atenção Você não observa muito Até nos seus armários Você vai tirar lá A caneca para fazer o café Você nem olha Você levanta aqui Já está no automático Já Não presta Que coisa que é a caneca? A minha? A minha é Que coisa que é a xícara? A gente nem lembra a cor da xícara O que é isso? Ele sabe que tem a xícara Mas não tem muita atenção Passou E daí? Problema seu Mas o que eu estou falando É da palavra Aí é problema nosso É a falta de atenção Na palavra E não é atenção não Ele está dizendo assim Olha aquele que atenta Bem Que vê Afundo Não só enxerga O que está escrito Ele consegue enxergar Algo além do que está escrito Ele não só vê Ele não só ora Ele vai Afundo E sente Deus Ele está atentando bem Para a palavra Ele não só dobra o joelho Ele faz oração E se comunica com Deus Ele está indo afundo Ele leu o livro Leu a palavra Não, ele não só leu não Ele está com toda a atenção Pegou alguma coisa Alguma palavra Saltou Alguma direção veio Saltou E se saltar Dentro do teu coração Ela mexe com você Vai ficar dentro de você Remexendo Borbulhando E aquilo é uma palavra De Deus Para você ser abençoado Aquele que atenta bem Se a gente passar por cima A gente vai ter falta Da palavra Aí você vai dizer Eu vou dizer Mas senhor Se você não está atenta Para a palavra Filho meu Atenta para a minha palavra Está lá em provérbios As minhas razões Inclino teu ouvido Mas senhor Para Volta Olhar para a palavra É ali que está o segredo É na Bíblia Que está a solução Você tirou os olhos Da palavra Você deixou de olhar Para Deus Volte Olhar para a palavra Colocar o coração Na palavra Para vencer Aquele que atenta Não é atentar não É atentar bem Aí vem mais Para a lei perfeita Diga amém Irmãos Presta atenção nisso aqui A lei perfeita A lei é o regulamento Que Deus estabeleceu Para a gente viver dentro O país nosso tem lei Para você viver dentro Você pode matar aqui? Não pode? Você pode roubar aqui? Não pode? Pode, né? Se roubar Você vai sofrer uma punição Você vai para a cadeia Se provar que foi você Você vai para a cadeia Prejudicar alguém A mulher lá Quando foi até o juiz Já não falou isso? Olha, seu juiz Alguém prejudicou Faz justiça Ela foi procurar o que? Na lei Que dizia Que não pode roubar ninguém Então a lei É não pode fazer Não pode ir Não pode ficar Não pode realizar Não pode pôr o pé Mas você já parou Para pensar Que a gente pensa Sempre mais nos não pode Mas tem os pode também E às vezes Você se atenta muito Não pode Não pode mesmo Se Deus falar que não pode É regra Mas a lei A lei é para regular Nossa vida Sem lei A pessoa vai fazer besteira Entrou na igreja Não tem lei Vai fazer besteira Não, aqui dentro tem lei Aqui tem regra Tem normas de Deus Tem costume de Deus Aqui é de segunda palavra Não vou fazer o que eu quero Para Deus não vai valer Tem lei Tem palavra Tem ordenamento Tem aqui a regra de Deus Ele estabeleceu Mas é a lei de Moisés Antes de Moisés Já tinha lei Já É que ela não estava escrita O que Deus falou Para Adão Não Não faz o que Daquele fruto O que é isso Não é uma regra É uma lei Você não vai comer Desse fruto Desde que existiu O mundo tem regra Dizendo onde você tem que andar Não passa por esse caminho É para você não passar Não faça A tua coisa Para não fazer Aí depois foi indo Aí veio a lei escrita Aí Deus falou Onde está a lei Porque escrever Porque está difícil Está muito O pessoal está sem juízo demais Vai e sobe lá E pagou o preço Foi lá E Deus escreveu a lei E colocou A regra básica lá Essa aqui Tem que fazer Depois passou Para Moisés Agora você vai Passar tudo Detalhadamente O que pode O que não pode Vai explicar para eles Vai explicar tudo Para ele o que pode E não pode E aí ele foi lá E escreveu tudo a lei Para as pessoas Aí ele pôs lá Agora tem que andar Segundo essa lei Jesus veio e morreu por nós Venceu por nós Na cruz E deixou a lei Dele Aí ele chama aqui A palavra de Deus Como lei perfeita Se ela é perfeita A tua vida tem que ser perfeita Você anda na palavra Então a tua vida tem que ser perfeita Aquele que atenta bem Para a lei Não é qualquer lei Lei perfeita Se você guardar as leis Qual é a diferença? Se você andar certinho Nas leis No nosso país Você vai só fazer O que foi certo Daí eu andei na lei Não roubei Não prejudiquei Não matei Não enganei Não dei falta Tá bom Você fez tudo certo Você está certinho Mas você não ganha nada com isso A diferença da palavra É que se você andar Deus te abençoa A lei dele é perfeita Se você guardar a palavra Ele não falou Servireis ao Senhor Vosso Deus E ele abençoará Teu pão e tua água Se você seguir a palavra Ele abençoa Essa é a diferença Ela é uma lei Perfeita Se você for fiel Nesse mundo Não conhecendo a palavra Quem não conhece a Deus E for fiel Seu marido Seu esposa Ele vai chegar no final Foi fiel Quem é de Deus Ele é abençoado Por ser Ele vai ser abençoado Por ser O filho Não conhece a palavra Aí ele vai E é um filho obediente Não nega os pais Fez certo Deus falou o que? Se você fizer Conhecendo a palavra E obedecer a palavra Eu vou prolongar Teus dias Eu vou te abençoar A lei de Deus Ela é diferente Porque ela abençoa Quem pratica Se nós nos colocamos Dentro da palavra E observamos a lei E praticamos Ela vai nos abençoar Ele está dizendo A lei perfeita Tua saúde tem que ser perfeita Um dia Pedro Mandou aquele homem Lá o coxo Levantar Nunca tinha andado Ele só levanta Te anda Em nome de Jesus Nazareno Levanta e anda Aí teve uma dificuldade Aí ele fortaleceu Ele andou Andou Saiu louvando Pulando do templo Louvando a Deus Lá na frente O pessoal questionou Como é que esse homem Foi curado Como é que pode isso Foi questionando É impossível Aí o Pedro falou assim Olha Foi a fé Que vem pelo nome de Jesus Que deu a este Na presença de todos vós Esta Alguém lembra? Perfeita saúde Não se deu pra ele Dá pra você Você tem que ter Uma perfeita saúde Você não aceitou Jesus? Perfeita saúde Tem que dar pra você Uma perfeita liberdade Uma perfeita prosperidade Você aceitou o evangelho? Perfeito Casamento perfeito Uma saúde perfeita Filhos perfeitos É perfeito Atenta pra palavra Mas eu vejo Que na minha vida Tá faltando É mais atenção Mas eu dou Não, é mais É isso que vão fazer Andou toda aqui É um pouquinho mais Você veio até aqui Deus está dizendo Eu quero aquele que anda mais Eu faço Eu quero aquele que faça mais Fazer aqui Todos nós fazemos Eu quero aquele que faz mais um pouco Negulha mais Aquele que atenta bem Pra lei perfeita E chama ela de lei De liberdade A lei de Jesus Pra nós A lei da palavra É de liberdade Libertação Ah, tem uma prisão Na minha vida Libertação Não é aquela lei Da escravidão É assim Não, lei de liberdade Transformação Pra tua vida toda Eu sou livre Pra Deus Livre pra servir a Deus Pra andar no caminho dele Ter liberdade Liberdade na tua vida Liberdade Na tua vida financeira Liberdade na tua vida Conjugal Liberdade com seus filhos Liberdade pra adorar a Deus O que que te prende? Liberdade pra andar com eles Você não tem que andar travado Não, liberdade Eu sirvo a Deus Eu sou mais que vencedor Dentro da sua casa Na sua vida Na sua família Está escrito aqui Lei da liberdade Você não é preso Você não é escravo De ninguém Passou um monteio Pra praticar a palavra Ela é lei de liberdade Ela não vai ficar ali Dizendo assim Senão ela vai te ajudar A reinar na vida Pra sempre Ela vai te ajudar A melhorar a cada dia Na lei da liberdade Aí vem outra coisa E nisso o que? Persevera Irmãos O que tem de gente Que retroage Que desiste Que volta atrás Que é uma vergonha Não retroage não Nisso que você faz Pra Deus Persevera Ah, mas não dá mais Dá sim Eu não consigo Consegue sim Eu não posso Pode sim Posso todas as coisas Naquele Fortalece De onde você está tirando Não posso? Você está saindo A lei perfeita Mas eu não consigo Ser assim Você está saindo A palavra Eu não consigo Mudar a minha vida Você está saindo A palavra Eu não consigo Ir mais além Vai mais além Você já ouviu dizer Que o soldado Que quando ele fala Para o seu comandante Assim ó Eu não aguento mais Ele ainda consegue Andar dois mil quilômetros Ou mais Assim somos nós também Quando você fala assim ó Chega pra mim Não dá mais É o teu corpo Querendo fugir das batalhas É a sua mente Querendo voltar atrás É você querendo Achar um caminho mais Fácil É você querendo Achar uma alternativa Pra mim não dá mais Aí você vai Busca a alternativa E ainda vai dizer Pra Deus Senhor Eu só desisti Porque não dava mais Aí ele vai dizer Pra você Onde está isso Na minha palavra Que você baseou Esse não dá mais Onde Ué senhor É que não deu mais Aí ele vai dizer Pra você Você ainda não resistiu Até o sangue Você não foi ao extremo Não estou vendo Sangue sair em você Eu não estou vendo Teu suor virar sangue Do meu filho virou Jesus orou tanto Um dia que escorreu Sangue Tem gente que ora Um pouquinho Já começa Ai meu Deus Vai ter vigília Meu Deus Jesus derramou sangue Sangue O suor Ele sabia a hora dele O suor virou sangue Tem gente que busca Deus um pouquinho Abre a Bíblia Ai canseido Incomodado Me dá umas coisas ruins Será que é a Bíblia? É Deve ser a Bíblia mesmo Deve ser Ó Nisso persevera Coma a sua Bíblia Coma a palavra Alimenta da palavra Beba a palavra E quando o teu corpo Você é assim Não aguento mais Você diz assim Ah você está vivo Eu vou acabar com você Você vai ficar sem comer Jejua Porque ele está batendo você Ele está acabando com você Passou me ver Uma preguiça Um desânio Eu fico nervoso Aí o irmão vai até cantar Eu fico nervoso Teu corpo está acabando com você Sabe por quê? Teu corpo manda em você Quem tem que mandar em você É o Espírito Santo Teu corpo está mandando em você Quem está dirigindo a tua vida Não é o Espírito Santo Quem está dirigindo Suas vontades Não é Aí quando ela Que a luta é grande Meu Deus me ajuda Ele fala Vou ajudar Mas não precisava ser assim Se você tivesse persistido Lutado Tua vida daria boa agora Se você tivesse enfrentado E não desistido Está aqui o versículo E nisso Persevera Sejamos perseverantes Perseverante é que não desiste Eu não volto atrás Pode me bater Eu vou estar firme aqui Pode me ofender Não pode me ofender Eu vou embora É porque o seu corpo Está dominando você A sua mente está te dominando Se alguém te ofender E você desiste Servir a Deus Se alguém te magoar E você fica lá de carinha feia É porque Tuas emoções dominam você Não é a palavra Se a palavra te dirige E alguém Ofender você Seja na igreja Seja na tua casa Seja no seu trabalho Você vai dizer Ah não Deus Ah não não Você não é anão não Você é grande Eu não aguento isso Aguenta sim Seja fiel até a morte Você vai me honrar aí Vai me honrar aí Você vai me servir Vai fazer a vontade de mim Vai passar por isso aí E vai glorificar Deus Está dizendo Nisso Persevera Perseverar é hoje É amanhã É depois Eu vou lutar Até vencer Tem mais Nisso persevera Não sendo um ouvinte O que? Eita glória a Deus Diga amém Jesus Irmão Se Deus submetesse nós A uma prova Eu não sei não Quantos de nós Passaríamos aqui Se Deus submetesse nós A uma prova Quantos de nós Tiraríamos uma nota Razoável Nesse quesito aqui Não ser ouvinte Esquecido O que é ouvinte esquecido? Ele sabe Mas ele não Faz Ele é um ouvinte Passou a ver Não sabe não Sabe Há muitos anos No curso do Fé O missionário Ministrou algumas lições E aí tem uma parte Sobre isso E aí traz Essa informação Sobre isso E é estudado Exatamente isso Aí ele dá um exemplo Sobre isso De por exemplo Uma menina Um rapaz Para aquela época Para aquela época É mais fácil Hoje 10 horas Está cedo ainda Da noite Mas não deixa ser tarde Aí o pai Fala para a filha Sei lá De 12 anos Eu tenho anos de 12 E aí fala para a filha Ou para o filho De 12 Sei lá A idade também Se é 18 Se é 14 Se é 10 E a filha O filho Eu quero dar uma saída Com os amigos A gente vai num lugar Na festa Porque pode ir Um exemplo Aí ele fala assim Depende Que hora Que hora que você vai voltar Antes vai sair Não tem hora Não tem que ter hora Que hora que você vai voltar Se não tiver hora Está errado Então eu vou fazer o seguinte Você sai Ela está falando para o filho Está falando para a filha Você pode até ir Mas às 10 horas Eu te quero Aqui na porta E você vai estar em casa 10 horas Eu te quero aqui Ah sim senhor Você ouviu? Ouvi Ouvi Foi embora Aí empolgou Entra uma conversa e outra Uma história e outra Uma coisa e outra 6 horas 7 horas 8 horas 9 horas Ainda vai ter o bolo Você não vai esperar Espera aí Mas se você tem compromisso Acabou o bolo Não Mas espera o bolo Ainda vai ter A valsa Ah calma Ainda vai ter Não sei Ah dá bom Mas era 10 horas Está dando 10 horas Não Depois já avisa Deu 10 Deu 10 e meia Deu 11 Deu 11 e 5 11 e 10 Sei lá 11 e meia Aí chegou lá Aquela cara lavada Murcha Na festa Beleza Chegou murcha Boa noite pai Boa noite mãe Aí vai perguntar O que que houve? Ah então É que É que Você foi um ouvinte Esquecido Você não sabia? Sabia Por que você não fez? Então Esse então É o esquecido Eu sei Que tem que fazer Mas não faço Irmão Isso é um prejuízo Enorme Para a fé Para a cura Para a prosperidade Você sabe Tem que fazer Não fez? Eu sei Para onde ir Não vou Eu sei o que negar Não neguei Como é que eu vou justificar Para Deus? Eu sabia Mas não fez Eu sabia O que tinha que fazer Mas você não sabia? Sabia Por que você não fez? Não vai ter explicação Se o pai foi igual O pai que eu tinha Uma vez aconteceu isso E aí eu cheguei Eram as onze e pouco Na noite E aí quando eu cheguei Nunca tinha acontecido aquilo A porta estava dois centímetros aberta Eu falei Mas essa hora A porta aberta É perigoso É perigoso Aí você chega E cutuca ela um pouquinho Ela abriu Uns vinte centímetros Trinta Cinquenta E dá para passar Quando passei Era um outro irmão Eu e um outro irmão meu Quando passamos Eu descobri Que sensação Tem as costas da mão Ele estava Atrás da porta Esperando Quando nós passamos Ele Jesus Na glória Você está me batendo Ele falou Para não fazer pior Aí o Ficou para trás Está tudo bem Está escuro Mas está bom Tem um bicho Atrás da porta Mas está bom Irmão Você deixou de fazer Agora Deus não vai Bater na gente Deus não vai Corrigir a gente assim Mas nós perdemos a benção Não seja ouvinte esquecido Vem mais Vamos finalizar esse versículo Mas um fazedor Da obra Você sabe que fazer Não fez Não seja um fazedor Jesus disse Aquele que crê em mim Também fará as obras Que eu faço E até maior Mas eu não estou fazendo a obra É para fazer É para usar a palavra Tudo que você fizer Que Deus mandar Que está escrito É obra Está fazendo a obra Não A obra é fazer O que está escrito Está pondo em prática O que está escrito Estou orando Estou buscando a Deus Estou ali Agarrado na palavra Não vou desistir Estou praticando a palavra Eu sou fiel a Deus Eu ando com a palavra Estou me desdobrando Vai seja Deus põe no coração Ora por tal coisa Você vai lá e ora Não desiste Você vai e luta Você está fazendo a obra Fazendo a obra Não desiste Fazer a obra A obra do Pai Está diante de nós Até o dia de Jesus Voltar a segunda vez Para nos buscar Então fica na palavra Deus eu vou batalhar Guerrear Combater E vou fazer a sua obra Ah mas a obra de Deus É pesada Pesada é a obra do diabo Em cima da gente Tem gente lá na calçada Que não tem onde dormir Aquilo lá é obra pesada Tem gente usando droga Isso é obra pesada Tem gente vendo a prostituição Vendendo o corpo Sabe-se lá O que vai ser no futuro Dessa pessoa Isso é uma obra pesada A obra de Deus Ai pastor A obra de Deus Está pesando na minha casa Não É o teu corpo Está comandando você Eu sou sozinho na minha casa Está difícil servir a Deus Você está enganada O que está faltando É ser um fazedor da obra A hora que você fizer a obra Isso muda Jesus A hora que fizer a obra O cego enxerga Diga a glória a Deus Isso aí vai sair da tua vida Ah meu marido não gosta Minha mulher não gosta Meu filho não gosta Meu pai não gosta Mas você gosta Você vai lá e faz Em nome de Jesus Deus vai te honrar Te abençoar Vamos finalizar Aí diz Mais um fazedor da obra Aí aponta Este tal Será bem-aventurado No seu Feito Não vamos ser filhos de Deus Irmãos de meia classe Vamos ser de classe completa Da melhor qualidade Qual? É aquele que ouve a palavra E pratica E vive a fé Não é só ir não É ir bem Não é só fazer É fazer o melhor Não é só se dar E se entregar por completo Não é só obedecer Obedecer pra valer Não é só expulsar Expulsar todo o mal Não é orar Não é só orar não É orar pra vencer Não é só determinar Determinar até sair Esse tal Diz a Bíblia Será bem-aventurado Aí não fala o que? No seu feito Pedreiro Você vai ser bem-aventurado Trabalha no Uber Vai ser bem-aventurado Trabalha de pintor Vai ser bem-aventurado É mecânico Vai ser bem-aventurado É casado Vai ser bem-aventurado É solteiro Vai ser bem-aventurado É filho Vai ser bem-aventurado Não Tudo que você fizer Vai dar certo Guarda em seu coração Tudo que você fizer Vai dar certo Toda O seu feito Vai dar certo Não é porque você é a tal Não É porque você pratica Esses requisitos da palavra É porque você faz O que está aqui É porque você Não Você é igual Todos os demais Se morrer Fede Dois dias Está catingando É porque o Espírito Santo Está em você É porque a palavra Está sendo praticada Vivida Exercida Esse tal Será bem-aventurado Muitos filhos de Deus Estão deixando de ser bem-aventurados Mas eu tenho a Bíblia Não É para ter e fazer Mas eu conheço a palavra Aí é pior Conhecer e não fazer Piorou Tem que ser praticante E ouvinte Não esquecido O que é fazer? Ah, não lembro Lembra assim O que eu tenho que fazer? Sei Você casou Como tem que ser? Você sabe Você entrou naquela empresa Trabalhando Você sabe Você está aqui dentro da igreja Você sabe o que tem que fazer aqui Você vai evangelizar alguém Você sabe o que tem que falar Você vai Você teve um filho Você sabe como educar Você tem seu pai Você sabe como tratar seu pai Ah, não Você sabe Sabe Faça Pratica Viva Em nome de Jesus De Nazaré Diga a glória a Deus Vamos agradecer a Deus Em nome de Jesus